Nasceu numa família tradicional, um nome conhecido na coluna social. Era tudo aparência, orgulho no coração, empregada sem salário, mas o uísque no armário. Tava o velho todo enferrujado, mas ele era chamado o Gente Fina. Aí, Gente Fina! Fumava três maços por dia, acordava de noite, tossia. Acende outro cigarro, e aí já não dormia. Tanto cheque predatado, o cartão tava bloqueado. Sete dentes cariados, condomínio, aluguel atrasado. Jornal no sapato furado, mas ele era chamado o Gente Fina. Agora encontrou Jesus, o amigo de verdade. Foi liberto de todos os vícios, aprendeu a humildade. Não passa a noite acordado, não está endividado. É dizimista, fiel e vivo e muito abençoado. Tudo nele está mudado, mas agora ele é chamado de maluco. E então ele responde, é verdade, eu sou maluco. Eu sou maluco, sou maluco, sou maluco por Jesus. A lembrança mais aflita, era a hora da marmita. Sonhava com bife a cavalo, champignon, batata frita, mas que decepção. Um fiabo de carne seca, farinha, arroz e feijão. Agora encontrou Jesus, o amigo de verdade. Foi liberto de todos os vícios, aprendeu a humildade. Não passa a noite acordado, não está endividado. É dizimista, fiel e vivo e muito abençoado. Tudo nele está mudado, mas agora ele é chamado. De maluco, de maluco. E então ele responde, é verdade, eu sou maluco. Eu sou maluco, é verdade, eu sou maluco. Eu sou maluco, é verdade, eu sou maluco. Eu sou maluco, sou maluco por Jesus. É verdade, eu sou maluco. Eu sou maluco, é verdade, eu sou maluco. Completamente maluco. É verdade, eu sou maluco. Eu sou maluco, sou maluco por Jesus.